O que que aconteceu? Fala pra mamãe. Tá tudo no chão? Não pode? Mas você jogou também, não pode jogar. Então guarda pra mamãe. Guarda lá no guarda-roupa, ó. Um, dois. Tá? Um, dois. E uma. Você quer mamar? Vou fazer pra você, tá bom? É, filho. Isso. Fala bom dia aqui. Bom dia! Não, bom dia. Não, filho. Bom... Fala bom... A mamãe vai dobrar esse. Tem que dobrar pra guardar. Mãe, põe aqui. Tá bom, filho. Põe aí. Mas tem que dobrar, tá? Depois a mamãe vai dobrar. Não guarda ainda não. Fala bom dia aqui. Bom? Não. Não é pra falar não. Fala bom... Não! Fala que você brincou ontem um monte. Esse cinelo de quem é? Tem que tirar a meia, eu acho. Tira a meia, então. Vai. Ó, puxa lá em cima que tem que puxar a meia. Isso. Isso. Começa aí de cima. Isso. Lá atrás. Começa lá por trás. Lá em cima. Nossa! Conseguiu. Lá em cima, filho. Puxa. Tá vendo? É difícil. Puxa lá em cima que é fácil. Sim. Assim você tem que fazer muita força. Puxa. Ah, conseguiu. Valeu, consegui. Eu consegui. Como fala aí? Quando você vai? Vai lavar as meias. Vai lavar as meias? Bom dia, pessoal. Eu sou a Camila, mãe da Júlia e do Miguel. Miguel e Júlia. A gente tá indo pro meu serviço. Hoje é domingo. Meu marido que foi trabalhar hoje. Chegou do aniversário mais de meia-noite. A gente foi ontem. E eu fiquei com as crianças. O Miguel tá meio chorando. Tá bem carente. A Júlia tá com gripe. Já dei remédio pros dois. Eu ia deixar eles na minha sogra, mas eu acho que eu vou lá na loja. E depois o meu marido leva eles. Vamos ver. Eu tô achando que ele tá com sono. E falou que tava com dor na barriga também. Ai, por causa. Eu comei muita bobeira, né? A mãe deixa, que vai falar não, tem um monte de doce. Mas até que eu acho que ele não comeu tanto doce. Ele não comeu o janto, assim, sabe? Comeu bem pouquinho, eu digo isso só. Mas faz parte, tá bom? Bora lá começar esse domingão. Gente, agora eu tô aqui esperando o meu marido chegar. Pra ele pegar as crianças. Eu também vim com o carro com ele pra ver se eles dormiam. Mas eles estão bem acordados. Vamos dormir. A Júlia não vai mimir? Fala oi, pessoal. Não quer falar oi, filho? Tá ruim, você acordou tão bonzinho. Não sei o que ainda vão fazer ainda. Provavelmente domingo é o dia de marmitex. Porque eu não faço comida, é muito difícil. A não ser que a gente vá pra chácara. Tá bem claro, né? Por causa do sol. Deixa eu arrumar aqui. Por causa do sol. Gente, aqui é bem movimentado. Vocês estão reparando, né? Tô esperando ter um cliente na loja. Tô aqui, peraí, não. Não sei lá. Nada de nada, tô brincando. Esperar aí. Tô aqui na frente da loja. Dá pra ver? Tá. Ó o coquinho. A loja. O coquinho é bem famoso aqui na região, viu, gente? Tem bastante coisa aqui. Bebidas. Bastante coisa. É... É isso. Tô na minha loja hoje. Um pouquinho. Agora há 11 horas. Meu marido foi levar pra minha sogra. Mas ela não estava lá. Ó, umas coisas que eu falei pro pessoal fazer. Que eu acho legal. Pelo menos assim, porque é coisa prática. Deixar sempre em ordem alfabética. Aqui que eu tenho medo de confundir na venda. Mas eu acho que tudo bem, né? Que nem tem o spray normal e tem o spray de apretar as temperaturas, sabe? É... Deixar isso aqui, por exemplo, tava ali. Daí eu pedi pra tirar de lá e colocar aqui pro cliente ver. Porque daqui pra dentro o cliente não tem muito acesso, sabe? Tudo que você expor, quanto mais a gente expor, melhor. Que nem essa prateleira que tá mais perto. A gente poderia deixar, sei lá, um de cada pra pessoa ver o que tem mesmo. Ou o painel, igual tá ali no painel. Tá vendo, ó? Polinho, chuveiro... É... Tem bastante coisa ali. Que acaba vendendo o que você expõe. Bastante coisa começou a sair porque tava mais exposto, sabe? E aqui pra dentro, você tem que deixar as coisas que o cliente vai... Tipo assim, ele viu uma conexão. Ele não vai comprar só porque viu. Tem coisas que ele leva por impulso, né? Às vezes um spray, uma lâmpada. Lâmpada poderia deixar aqui mais perto também. De forma que for tendo ideias assim, eu vou comentando aqui com vocês, né? Não sei se alguém pensa que tem uma loja de material de construção. Então vai comentando aqui, a gente vai dando dica também. Tá certo? Minha sogra não tava lá. Daí meu marido levou eu os dois lá pra roça. A Júlia já dormiu. E ele acabou levando. O Miguel tá bem chorando. Choroso assim. Choroso? Existe a palavra? Acho que não, né? Tá chorando muito. Não sei o que que é, carente, não sei. Mas tá lá. Gente, tem um urubu. Toda vez ele fica ali em cima. Vou virar pra vocês verem. Lá em cima. Naquela tipo caixa d'água, sei lá. Pra ir lá. Gente, agora medir 15 minutos pra meu marido chegar ainda. Vou dar um negócio, uma dica aqui de um cara que eu peguei Uber ontem. Achei muito interessante. Não custa vocês saberem também. E até sair pra minha loja também. O que acontece? Ele falou que pegou as manhãs do Uber. E ele faz Uber, já vai fazer um tempo. Ele tira, gente, acho que 1.200, 1.400 por semana. Dá mais de 7.000 por mês, praticamente, né? Dá mais de 7.000, acho, na conta que eu fiz. Se eu fizer 1.400 vezes 4, 7.14 dá 2... É... 7.14, 21.28, 3.6... É... Dá 5.000 e... 1.400, 14 vezes 4. Dá 5.600, beleza. Só que às vezes no mês tem mais, né? Só que também... Como que ele tira tudo isso? Ele trabalha das 6 às 10, ele falou. E ele pegou... Só que ele não fica o dia inteiro trabalhando, né? Ele pegou as manhãs, pelo que eu entendi, dos horários que sempre tem gente querendo Uber. E ele falou que nas corridas menores é o que ele ganha mais por quilômetro. Porque às vezes ele ganha 4 reais, só que é até 2,5 quilômetros, então é lugar pertinho, sabe? Daqui até ali... E aí acaba compensando financeiramente pelo custo da gasolina. Não fica um por um, fica um pouquinho mais, parece, tá? Outra coisa, ele ficou descobrindo os horários que tinha mais. Então, nos horários que ele sabe que tá movimentado, ele já tá em tal lugar, ele foi descobrindo, né? A gente só descobre e só tá fazendo. Ele não falou os lugares, mas eu já tô dando as dicas pra vocês. Aí eu conversando com ele, eu aproveitei e falei assim, nossa, já dava pro senhor comprar mais carro e deixar o pessoal, né, dirigindo. Ele falou, não, já tem dois carros pra mim já. Ou ele vai comprar mais um, tem dois, vai comprar mais um. E aí, o que ele faz? Ele cobra aluguel do carro, 535, se eu não me engano, tá na Localiza, sabe o que ele faz? Ele cobra 480. E eu falei, é por mês? Ele falou, não, por semana. Ele paga o carro e ainda sobe uns mil reais pra ele. Então, fica uma dica aí que eu vi, era pra ter comentado no canal ontem, acho que eu não falei. Então, vocês sabem que tudo que eu converso, que eu acho que agrega valor, eu comento. Tava conversando com um homem aqui agora, ele falou que o anti-AD tá vindo lá da Bahia. Tá vindo bastante gente trabalhar de fora pra cá. Só que o pessoal quer registro, né? Porque o registro pesa bastante, né? Mas, gente, dúvida, eu achei, assim, sensacional. Eu até falei, nossa, vou comprar carro, mas agora não dá, não. Mas eu fiquei pensando, comprar e deixar alguém dirigindo, sabe? Igual o cara fez. E, às vezes, você ganha sem fazer nada. Bom, sem fazer nada, entre aspas, né? Você tem que ficar ali e aí vai da pessoa. Ele mostrou até o rendimento dele na última semana, acho que tava dando 1.200. Então, realmente, ele deve tirar uns 1.400, sim. Ele não deve tá mentindo, não. Achei muito interessante, viu? Então, fica uma dica aí pra quem tá querendo seguir a carreira de Uber. Que quando eu fui em Natal, acho que há 5 anos atrás, lá tava uma febre. Depois que veio pra Caçapavo. Demorou um pouquinho mais tempo. Gente, indo pra casa de sogra, criançada no carro, deixou que é bem que foi lá agora, pra fechar a loja. É isso que eu tava falando pra vocês, do Uber, né? Ele já descobriu os horários que ganha dinheiro. E o que eu quiser da minha loja, acho que eu comecei a falar e não finalizei o processo. Olha só o cavalo, olha o cavalo. Você viu? Olha o cavalinho aqui, ó. Olha o cavalinho aqui, entendeu? Aqui. Gente, o que eu quiser, daí nesse... Deixa eu passar mais, senão o carro vai ficar bravo aqui. A menina que filma. O que eu quiser, por exemplo, a gente fecha a loja no meio-dia. Daí hoje eu fiquei um pouquinho mais esperando o meu marido chegar. E não é que foi, acho que 3, acabou de deixar entrar uma mulher ali agora. Então, acho que foi 1, 2, 4 clientes já depois do horário. Então, tipo assim, 4 clientes vai em 1 hora e meia. Em meia hora foi os 4. Às vezes vai ir até mais. Às vezes compensa que vai ir até medir em meia, 1 hora. Porque é o horário que você vai ganhar dinheiro mesmo. Isso que eu quis dizer, sabe? Às vezes você fecha um horário que não tá... A pessoa, nossa, agora medindo, não mostra ninguém. Tá aberto ali, entendeu? Então, às vezes é aí que tá o X da questão aí. Que a gente pode ter a oportunidade. E cabe a gente se vai querer ou não. Até falei pro meu marido, falei, ah, o problema é que eu tô cansado. Mas foi bom que eu acho que deu ali uma vendinha. Já cobriu algumas despesas, né? Que não é fácil, não. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O que você quer dessa dica do Uber? Eu achei muito interessante. Eu vou dar água pra você lá na vovó. A mãe não tem água aqui no carro. A mãe tá sem água no carro. Tá, fica a dica também. Tem que ter água no carro, gente. Cadê a água no carro? Tamo indo na vovó já. Então é isso. Obrigada e tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau. Se inscreva.